Música Olá meu povo, está no canal CN Notícias, notícias da região. A reportagem de hoje é com o prefeito de Coiternóia, Buenigino da Silva, onde ele conta em 7 meses de gestão a sua dificuldade que pegou o município e o que tem de bom para vir para o município. Acompanhe comigo na reportagem. É, prefeito Bueno, como é que você retrata esses 7 meses de gestão? Esses primeiros 7 meses foram primordiais na luta de vencer a burocracia, colocar a casa em ordem e poder começar a avançar no nosso município. Na manhã de ontem estive lá no povoado Salgado, dando a primeira ordem de serviço para a construção e ampliação de uma nova escola lá, de 600 mil reais e também com o planejamento de só esse ano investir mais de 13 milhões de reais e ir direto na educação. Isso aí vai trazer enormes benefícios de maneira a longo prazo, né? Porque a gente investindo na educação, a gente vai trazer recursos necessários para evoluir todo o nosso município. Prefeito, você em suas falas, você sempre fala que está apenas começando. Dentro do seu coração e na sua mente tem muito mais para vir para a Coiternóia? Sim, claro. Todos os dias eu me acordo com o único intuito, que é de fazer mais, fazer mais, fazer mais. E sempre buscar os aliados que tragam as condições necessárias para a Coiternóia evoluir. A gente hoje tem um dinheiro muito grande para se investir na educação, né? Caso seja feito o rateio, esse dinheiro, boa parte, também vai retornar por meio de impostos que trarão um embelezamento na nossa cidade. Esse é o segundo ponto que a gente vai fazer. A gente tem reforma garantida lá no Salgado, construção da escola do povoado Alagoinha, construção da escola do povoado Oitizeiro. Já ganhei uma escola também prometida por Artulira, de 13 salas aqui no centro da cidade. Estamos construindo a escola do estado, né? Então, tudo isso aí são avanços, né? Conversei essa semana com o senador Fernando Collo, que me garantiu um investimento de mais de 2 milhões de reais, que é o acesso do centro da cidade até o povoado Alagoinha, e também o complemento do deputado Artulira para a gente levar esse acesso até a ponte do povoado Poço da Abelha. Então, todos os dias eu saio em busca de recursos que vão trazer melhorias para o nosso município. E o Coité não espere pouco de mim, né? É um trabalho que terá continuidade, porque é um trabalho a longo prazo, a gente pensa que em 4 anos, já estamos trabalhando, visando a nossa reeleição, que é o progresso, a continuidade do progresso do nosso município. Prefeito, atendendo as expectativas do povo, a gente percebe a sua boa vontade, a sua administração numa pegada só, mas a respeito das estradas, qual é a resposta que o prefeito tem para os anseios da população nesse exato momento? Início de mandato, pegamos um maquinário totalmente destruído. Para vocês terem uma ideia, eu gastei mais de 70 mil reais para que a patrol pudesse passar nas estradas vicinais do nosso município. O período de chuva a gente sabe que é extremamente complicado, a gente faz principalmente em algumas regiões que são de barro vermelho, a gente passa a máquina, termina virando um atoleiro, né? E se a gente faz o serviço hoje e amanhã chove, termina ficando quase que intransitável aquelas estradas. Mas o pessoal não se preocupe, assim que chegar o período de estiagem, a gente vai fazer um trabalho de terraplanagem em todo o nosso município, principalmente nos locais que ficam difícil acesso no período de inverno, que é uma maneira da gente agilizar e tentar resolver o problema antes do novo período de chuva. Prefeito, está chegando o aniversário da cidade, seu primeiro mandato, seu primeiro evento oficial como prefeito. O que a população pode esperar da emancipação municipal do Coitado de Noé? Nós fizemos uma programação de três dias de evento, começando no dia 18, no sábado. De manhã a gente vai ter um passeio ciclístico. À tarde a gente vai ter a primeira feira de camarão do Agreste, Alagoano. Eu acho que do estado é uma cultura que está crescendo de forma grande em nosso município e a gente vai tornar o Coité como referência em todo o estado. Então é uma feira importante para negociações para as pessoas que pensam entrar nesse ramo. No dia 18, no dia 19 a gente vai fazer um passeio de cavalo, saindo lá da fazenda e percorrendo as comunidades da zona rural. E no dia 21 a gente vai voltar com o desfile, reduzido, mas a gente vai voltar com o desfile. A banda de fanfarra já está a todo vapor, já convidei as bandas de fanfarra das cidades vizinhas e a gente vai fazer um trabalho muito bonito aqui no dia 21 de setembro. Prefeito, o canal Sendo Notícias agradece e está à sua disposição. Sempre estou às ordens aqui do canal Sendo Notícias e da população do Coité para explanar qualquer problemática, para a gente discutir de prefeito para o povo de maneira bem aberta, entendendo os anseios, entendendo muitas vezes a ansiedade da população de que tudo se faça rápido, se faça naquela hora. É preciso ter um pouco de paciência, vencemos, como eu disse, a parte inicial que é de burocracia e agora só temos a avançar. Graças a Deus conseguimos no início do mandato arar quase todas as terras de nosso município. Isso foi um feito muito grande, são mais de 7 mil tarefas de terra arada de forma gratuita, investindo diretamente no pequeno agricultor rural. Conseguimos manter as estradas vicinais em dias. Agora estamos vencendo a parte da chuva, mas já já as estradas estão em perfeitas condições. E aí vamos avançando gradativamente em todos os âmbitos para melhor servir a população. Prefeito, coisa nunca vista aqui em Coité de Noé ou em cidade pequena, é o prefeito disponibilizar o seu contato. Você faz questão de estar à frente de toda a situação, à disposição do seu povo? O poder, meu amigo Djalma, nunca me subiu a cabeça. Minha família vem de berço já, administrando o município, desde o criador da cidade, meu avô, meu bisavô, meu pai, e toda a vida eu tive o contato direto com a população. Não seria diferente agora na condição de prefeito que deixaria de ter isso. Isso é uma prova clara que tenho, é de que quanto mais você está próximo do povo, mais você consegue sanar os problemas da população. Porque a gente fica sabendo do problema que vivencia em determinado sítio, do problema que está vivenciando naquela determinada casa. Então a forma de estar com esse contato direto, para mim, é de suma importância. E eu acho que para a população também, que tem acesso direto ao prefeito, a hora que quiser conversar, bater um papo, a gente está disponível. Prefeito, você sempre usa as falas direcionadas à sua esposa, que é secretária da assistência. Isso fortalece a sua administração? Claro, hoje eu posso contar com a minha esposa como uma extensão minha, principalmente na zona rural. O cargo de prefeito exige muito que a gente fique diariamente resolvendo as questões administrativas. E ela, como extensão, vai ver, vai cuidar do meu povo nas zonas rurais, no momento que eu não puder estar. Isso aí é muito importante. A população acredito que já sente a diferença do que é ter uma primeira-dama diferente, uma primeira-dama mais próxima, também ouvindo o povo, conversando, batendo papo, tratando de igual para igual e de maneira humana, que é o necessário. Obrigado, prefeito. Tamo junto.